Posto Saúde Aymerleu, Rahu Rússi, Fulanzanero, Tô Zunio, Tinané, resiste a paciente moras infecção respiratória aguda, Atusat. Responsável Posto Saúde Aymerleu, Bendito Antônio Leite Hateten, durante Fulanzanem, Posto Saúde, resiste a paciente ispa, Atusat. Além de necadaloram, paciente nebe a halotratamento ba mora sirhanessan, ispa, diarreia, mora skulit, inclui foconsulta baínan e síndrome sira. Háhu, húsi, fulan, janeru até fulan, juni, nebemak a mi relata, kazu moras nebemak as tiú, permerumak ane san infecsi respiratório. Iñanibaho niñía, kazu nebemak macas liud, kusi janeru até juni, ne, total, paciente nebemak mai konsulta ho moras infecsi respiratório, e a gente já está quase 100 anos. A primeira vez, eu vou fazer o edad, o edad é de área, depois eu vou fazer o edad. Eu vou fazer o horário de casa. Então, eu vou fazer o segundo hotel, eu vou fazer o consultório geral, no quarto, eu vou fazer o horário especial para o edad de casa, para que eu tenha consultório para o edad de casa. Na quinta, se você for consultar geral, depois na sexta, se você for limpeza geral, se você for limpeza geral, se você for sair. Na quinta, se você for limpeza geral, 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 se você for